Olá, meu nome é Paulo Nideck e hoje eu gostaria de falar das grandes dificuldades do inglês. O que resulta bastante difícil dentro do inglês para nós que somos brasileiros. E para isso, eu acho interessante falarmos um pouco do porquê muita gente aqui no Brasil acredita que o português é tão difícil. Talvez você já tenha escutado falar que o português é uma língua extremamente difícil, e é muito interessante isso. E normalmente esse tipo de pensamento vem de dentro do próprio falante da língua. Os franceses também têm essa opinião da língua deles, os espanhóis também acham a língua deles altamente complexa. Então, essa ideia de que o idioma é extremamente complexo normalmente vem de dentro do próprio falante, por ele conseguir enxergar ali as especificidades, os detalhes, as complexidades da língua dele, porque naturalmente você vê no dia a dia. Então, muita gente vai pegar alguns exemplos como falar manga, manga de camiseta ou manga de comer, ou vai falar que em português é muito difícil a distinção entre isso e aquilo, e que, portanto, o português é muito difícil. Essa ideia de que o português é difícil, ou que o inglês é difícil, ou que o espanhol é difícil, ou que o francês é difícil, normalmente, nós, quando pensamos nisso, se uma língua é difícil ou não, ela depende. Depende? Depende de onde você vem. O português, em relação a um falante de espanhol, não é difícil. Nós temos 85% de similaridade com o espanhol. Então, para uma pessoa que é argentino, ou chileno, ou uruguai, ou paraguai, ou mesmo espanhol, etc., para aprender português não é tão difícil assim. Diferentemente, se essa pessoa, se esse espanhol for aprender finlandês, ou mesmo inglês, que é uma língua que tem pouquíssimas similaridades com aquele idioma. Então, quando nós vamos pensar se o idioma é difícil, nós temos que pensar de quem está falando, de onde essa pessoa vem. E, a partir daí, você vai começar a entender isso. Inclusive, uma vez, eu vi um mapa muito interessante num site que falava exatamente isso. De acordo com a nacionalidade que você tem e de onde você vem, quais são os idiomas mais fáceis de você aprender? Então, no nosso caso, que nós somos brasileiros, mais próximos do nosso idioma, se fosse uma ordem de facilidade, eu acredito que seriam as línguas românicas. São as línguas românicas que são mais próximas ao português. Então, imediatamente, seria o espanhol, e depois o italiano, e depois, por exemplo, o francês, e todas essas línguas que têm a ver com o latim. E também muitos dialetos que tem no espanhol, etc. Mas, bem, esse aí é um assunto vastíssimo que nós poderíamos ficar aqui, eu poderia ficar horas, etc., falando das relações entre os diferentes idiomas, que isso aí é uma teia complexa e muito interessante, que eu acho extremamente interessante. No nosso caso, ao aprender o inglês, nós temos que prestar muita atenção na sotaque, na pronúncia, em como você vai efetivamente falar o inglês. A pronúncia do inglês é algo que é muito difícil para nós brasileiros. E é muito difícil em geral, em um termo geral. A aquisição da correta pronúncia do inglês é algo que deve ser feito com cuidado. Você deve praticar muita pronúncia. É importante lembrar que nós aprendemos através de repetição. Então, para aprender corretamente a falar o inglês, eu costumo falar que é um exercício muscular. É uma ideia de músculo mesmo. As cordas vocais, a língua, etc. E para você falar corretamente o inglês, exige prática, 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 você falar e você efetivamente praticar. E tem uma coisa também, você se sentir confortável com a voz que você tem em inglês e com o sotaque que você tem em inglês. Se na sua cabeça você acha que você tem um sotaque, uma pronúncia do inglês sofrível, você não vai ficar muito confortável quando falar com outras pessoas. Então, é importante achar também a sua própria voz em inglês. É importante você se sentir confortável com aquilo que você fala. E aí, naturalmente, não somente em inglês, mas também em português. Se você se sente desconfortável com a sua voz, com a maneira com que você fala, com as expressões, com as palavras, se você se sente inadequado, você não vai falar corretamente idioma nenhum. Então, recentemente, eu ouvi o caso de uma aluna que ela estava muito sem expressão ao falar. Ela não entonava as perguntas corretamente, nem exclamava corretamente. A leitura dela era extremamente monótona. E a leitura era extremamente monótona. Toda uma linguagem sem graça. Você não tem muita expressão quando você vai se expressar em outro idioma. Então, é interessante você ajustar tudo isso. Porque a própria eloquência, a boa maneira de falar, é importante no inglês. Não adianta você falar tudo corretamente e gramaticalmente corretamente, se o seu discurso é vazio, se o seu discurso é desinteressante, soa mal para uma pessoa. E aí, é interessante também lembrar uma outra distinção que eu sempre falo, que é a linguagem exemplar e a linguagem correta. Talvez o seu discurso, a sua maneira de falar inglês, esteja muito correta. Ou mesmo em português. Normalmente, eu costumo falar que o aluno, quando ele aprende o inglês, ele aprende a pensar melhor em português. Ele começa a refletir sobre o português e melhora até o português dele. A comunicação como um todo, quando você vai estudar um outro idioma, tende a melhorar, porque você tem que refletir mais. Você vai ter que pensar em inglês. O que é um verbo? O que é um pronome? Como é que eu encaixo isso dessa maneira aqui? Então, o seu português naturalmente melhora também. Porque faz tempo que você não pensa nisso, talvez desde a época escolar, e você não tem esse foco no seu discurso. E quando você estuda inglês, você tem que ter um foco no seu discurso, você tem que ter um foco no seu vocabulário, um foco no seu registro, que registro é importante lembrar, se a coisa é formal ou informal, se o seu discurso está dentro de uma certa formalidade, se a forma do seu discurso está correta. Então, pensando em todos esses elementos e todas essas maneiras, normalmente o seu português melhora muitíssimo. Então, é importante prestar atenção em todos esses aspectos em inglês. É muito importante lembrar disso, que quando você fala em inglês, falar bem inglês não é somente falar corretamente. É falar de uma maneira clara, eloquente, com uma expressão correta, de uma maneira enfática, por vezes, por outras não. Com uma entonação correta, com as palavras corretas, etc. É muito interessante o estudo, sobretudo no caso do inglês, e se você já estudou inglês, você sabe essa parte dos modal verbs, que são os verbos modais, e ali você estuda as diferenças entre can, could, would, may, etc. E dentro desses modal verbs, você tem alguns níveis de educação, vamos dizer assim, de politesse, e supostamente o could seria mais educado de falar do que o can, ou o may seria bastante educado de falar. Mas se isso for utilizado com a entonação incorreta, todo o seu projeto, toda a sua ideia vai por água abaixo. Então, é aquela ideia, eu posso falar em português, com licença, senhor, você poderia me dar um copo d'água, mas se eu falar isso com a entonação correta, vai soar muito mal. Se eu falar, senhor, com licença, se eu poderia me dar um copo d'água, vai soar ríspido, vai soar mal. E talvez se eu mudar mesmo as palavras, e as palavras não forem tão educadas, mas em entonação correta, isso soaria melhor. Eu falo, amigo, você tem um copo d'água? Isso já soa melhor do que, por favor, senhor, você tem um copo d'água? Então, a entonação, às vezes você pode utilizar as palavras corretas, mas uma entonação incorreta, e vice-versa. Não adianta, aliás, isso até vai um pouco para o lado da ironia, se você pensar um pouco. Quando eu soo, quando eu utilizo as palavras extremamente, de uma maneira extremamente educada, mas a minha entonação não corresponde com aquilo. Então, eu posso falar assim, amigo, por favor, será que você poderia, por gentileza, tirar o prato daqui, que eu já falei com o garçom, e não é a primeira vez, então estou lhe pedindo, encarecidamente, se você pode sair daqui, e eu quero falar com o gerente, por obsequio, você chame o gerente, que eu preciso falar com ele. Se não for muito incômodo, é claro. Então, esse é um tipo de entonação que vai totalmente para o lado da ironia. Mas, as palavras estão corretas. Se eu mudar a entonação, eu vou ter uma mensagem completamente diferente, e vai ser recebido de uma maneira, de uma maneira distinta, pelo interlocutor. Então, é importante lembrar disso, que falar corretamente inglês, ou falar bem qualquer outro idioma, não é somente você utilizar a gramática e as palavras corretas, mas também a maneira, a entonação, o mesmo gestual, alguns gestuais de língua para língua mudam. Então, se você quiser falar muito bem um determinado idioma, você tem que pensar em tudo isso, de uma maneira mais global, de uma maneira mais inteira, porque, afinal de contas, o discurso, a fala humana, ela é muito global, ela abrange, a comunicação humana, ela abrange uma série de coisas, que não são somente palavras, gramática e vocabulário. Então, vamos pensar além, quando estudar inglês, ou qualquer outro idioma. Bem, esse foi o nosso vídeo, se você curtiu, se você gostou, você curta, você compartilhe, e muito obrigado por assistir, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri